Bem-vindos a mais uma aula de produção de vídeo, e agora eu vou explicar o conceito de exportar o seu vídeo. Então, quase todos os programas de edição, eles usam esse termo exportar. O que é exportar? É tudo aquilo que a gente fez na timeline, ele precisa se transformar num vídeo que possa ser assistido pelas pessoas, que possa ser colocado numa rede social. Aquilo ali que está na timeline, esse projeto do programa de edição, ele não pode ser assistido. Então, quando você salva, você está salvando o projeto para fazer possíveis alterações depois. Mas quando você exporta, você finaliza aquele vídeo num formato que ele vai poder ser utilizado. Algo muito importante que você tem que saber é o formato que você vai salvar esse vídeo. Então, existem vários tipos de formato, eu vou abrir aqui a aba, onde tem vários tipos de formatos. Um bem comum, que é o AVI, é um tipo de formato que eu não recomendo de forma nenhuma. Então, durante muito tempo os vídeos foram salvos em AVI, mas é um formato de vídeo que já está defasado. Ele gera arquivos muito pesados e com pouca qualidade e muitas plataformas não aceitam esse formato. Então, alguns programas de edição já vêm com essa configuração pré-definida, então você esquece o AVI, não use o AVI. Então, existem muitos outros como o MPEG, como o MOVIE, como o WMV, que é o formato do Windows. Então, eles não têm muita qualidade, outros têm qualidade, mas fazem um arquivo muito pesado. Então, você tem que priorizar o MP4. Nesse programa aqui, ele se chama H.264. Então, em alguns programas vai ter a opção lá, a pré-definição MP4, em outros não vai ter o MP4. Daí você procura H.264, que é a mesma coisa. Então, o que acontece? Ele vai gerar um vídeo em MP4, que é aceito em todas as plataformas de vídeo hoje. Em qualquer rede social, você só vai conseguir subir vídeos em MP4. E ele tem uma ótima relação tamanho-qualidade, ou seja, ele não gera um arquivo muito pesado e mantém uma boa qualidade de imagem. Então, tenha em mente sempre exportar os seus vídeos em MP4, que vai dar uma boa qualidade de imagem e não vai ficar um arquivo muito pesado. Então, porque depois você vai ter que subir para a internet, quanto mais pesado, mais demora. E isso aí também vai atrapalhar o seu fluxo de trabalho. Então, prioridade sempre o MP4. Uma outra configuração que pode ser feita na maior parte dos programas de edição, é a taxa de bits. Então, a taxa de bits é a quantidade de informação que vai estar ali no seu vídeo. Então, é algo que não vemos a olho nu. Se a gente mudar a taxa de bits, se não for feito de um valor muito diferente, não vai dar uma diferença no vídeo. Então, por exemplo, aqui a minha taxa de bits está 10. Se eu colocar 5, ele vai deixar o vídeo mais leve e quase não vai dar diferença na imagem. Agora, se eu diminuir isso de 10 para 1 ou 2, aí talvez a imagem já perdesse um pouco de qualidade. Então, por exemplo, aqui ele está me dando uma prévia de que o vídeo tenha 63 MB de tamanho de peso, com 10 de taxa de bits. Então, eu vou trocar para 5 e ele vai para 32. Ou seja, ele mantém a qualidade, mas ele ficou com metade do peso. Então, isso também vai facilitar bastante depois na hora de fazer o upload ou até depois se é um tipo de arquivo que você vai fazer um envio desse arquivo. Então, é importante que ele não fique muito pesado, mas que tenha qualidade de imagem e de som. Então, as configurações para exportar, claro, como eu falei, cada programa tem uma tela diferente. Essa aqui é a do Premiere. Não importa qual programa que você esteja usando, em algum momento você vai ter que fazer a exportação. Todos os programas têm isso. E ali também vai ter as configurações de que tipo de formato. Então, MP4, que é o H.264. Você pode diminuir um pouco a taxa de bits. Você renomeia o seu arquivo e salva ele. O tamanho da tela, a dimensão da tela, é outra questão. Então, aqui no caso, ele vai exportar, aqui onde diz saída, é o exportado. Ele vai me dar o tamanho de 1920x1080, que é o mesmo tamanho da sequência. Ou seja, vai ficar em Full HD, assim como eu gravei, e assim como eu editei. Ele vai manter o mesmo tamanho. Então, às vezes tem algumas pré-definições onde é possível também trocar o tamanho, e ao trocar o tamanho, deixar ele menor, ele também, consequentemente, fica um arquivo mais leve. Mas no caso aqui, eu priorizei o Full HD. Então, você vai exportar no formato que você achar melhor, para o seu conteúdo, mas lembre-se sempre de fazer em MP4.